Santo Antônio do Descoberto, eu convido o Marcia Dias, é a Marcinha, vai com Deus Marcinha, vai com Deus Marcia Dias Representa Santo Antônio do Descoberto, abriu, ela deixou abrir no primeiro tambor, agora tem que jogar tudo no segundo e terceiro Tem que arriscar tudo Marcinha, olha a final teres cavalo, 11, 12, 200, olha a final, olha a final Vamos 17,077 17,077